A Bíblia diz, que Jacó diz, se meu pai descobrir eu seria amaldiçoado e não abençoado, ela diz vai porque eu te mando, ele foi, pegou os cabritos, ela preparou uma comida, só que o pelo do cabrito, preste atenção, o pelo do cabrito, ela cobre as mãos e o pescoço de Jacó, porque quando o pai apalpar, vai imaginar, é Exaú, está peludo, ela manda ir pegar no guarda-roupa de Exaú, a veste de gala, pega, coloca e quando chega lá, teu pai não vai perceber, preste atenção aqui para a gente encerrar, Exaú, ou melhor, Jacó, aqui a gente vê, Jacó, com a comida da Rebeca, com a roupa de Exaú e com o pelo do cabrito, você entende isso? a comida é da Rebeca, a roupa é de Exaú e o pelo é de cabrito, cadê Jacó? está escondido no meio daquilo que ele não é você precisa ser você mesmo você não precisa pregar a mensagem de ninguém para Deus te levantar pregue a comida que Deus te deu você não precisa andar igual todo mundo anda para Deus te levantar você sabe como tem que fazer você não precisa ter um pelo de cabrito para Deus te levantar você tem que ter o sangue do Cordeiro o Cordeiro aqui lá na frente, acaba isso aqui, volta Jacó para encontrar com Exaú Exaú está furioso porque Jacó pegou direito a primogenitura não era mais de Exaú, mas ele está furioso porque normalmente é assim o pessoal fica chateadinho, ainda achando que está certo ele entra no Val de Jaboque luta com o anjo, eu encerro ele diz, me dá a benção, o anjo diz, não dou me dá a benção, o anjo diz, não dou me solta o anjo diz, não solto ou melhor, Jacó diz, não solto o anjo diz, está bom Jacó, o que é que você quer? diz, olha o que o anjo pergunta diz para mim qual é o seu nome? eu aprendi na faculdade que tudo na Bíblia tem um porquê diz para mim qual é o teu nome ele diz, meu nome é Jacó porque o anjo pergunta para ele, diz para mim qual é o teu nome? porque o anjo já viu ele ser Rebeca o anjo já viu ele ser Exaú o anjo já viu ele ser Cabrito e agora ele está dizendo, sou Jacó aí o anjo diz, agora você não vai ser Rebeca nem Exaú, nem Cabrito e nem Jacó agora você vai ser Israel aleluia oh, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém fala para ele, Deus vai te levantar do jeito que você é fala, fala, Deus vai te usar do jeito que você é eu estou pregando para os Israel de Deus eu estou, olha, olha, olha eu vou descer aqui eu vou descer aqui eu vou descer aqui eu vou descer aqui deixa eu ver quem é Jael deixa eu ver quem é Jael deixa eu ver quem é Jael deixa eu ver, pega, 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 pega Deus vai te levantar 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 oi, quem acredita dá lugar quem acredita dá lugar quem acredita dá lugar eita Eita, ainda tem crente da marcha aqui, ainda tem crente do mistério aqui, ainda tem crente da epa, deixa, olha lá, olha lá.